Naquele momento, porque foi um bolão de oxigênio, não agradeceram-lhes. E que me disse também, a nós também, que devem ser trás, para não terem o mesmo comportamento, para poder ter espaço também de oportunidade. Para aqueles que acorram o facelo, nós temos na Assembleia. Não dá lugar de primeiro vice da Assembleia. Com outros lugares não dá. Nós temos no governo, para cobrar nós tudo. Não há trabalho para bem-vindas nação. De repente, o Presidente da República, uma pessoa com bala, disse, eu dissolvi a Assembleia. Como é que não falam a vós? Sou uma Mário, sou uma ministra de simples cidadão, um deputado, um líder de bancada, a meter a osso, o Puntana falou, a Assembleia de Guiné-Bissau está chegando a cair. E está chegando a cair para mim de quê? Para mim, não se viu como é. A nós somos um Estado de direito. Um país soberano, um país que tem responsabilidade pública, e tem as leis que se anhelam. E está falando como é outro componente, o que pode? E constitucionaliza previas. Então, como depois das eleições, o primeiro ano, de legislatura, o que pode dissolver o Parlamento? Também tem que fazer 12 meses, um ano. O que pode dissolver? Como é que não pode falar como é? Que é o Parlamento dissolvido? Não está acertado, mas que faz 12 anos, mas que faz 12 meses, digo, por desculpa, 12 meses, mas não tem tanto um pouco de boca, mas que tem que falar como é? Grave crise. Está bom. Mas outro lado, não é que é que é porque, é que é que é que é o direito, constitucional para o batido. Que é que é que é que é o resumo. É que é o resumo como, a Assembleia Nacional Popular, e asaltado, e asaltado e secuestrado, e não tirado a força da mente, porque o que é que é que é que é que é a força? E é que é a força do consenso da República, é que é a força muscular, que estrutura do Estado, que é que rouba, que prende, e secuestra a Assembleia de Deus. Assim que a mente é tratada. Não falo assim. Não falo assim. Não falo assim. Quem não After bitterness está parte do consenso da República, como separou o governo com o presIDA? Em outros casos, ão mais isso não falo assim. Não falo assim. NLE, eu não falo assim. É ANSEM Eu não falo assim. Eu não falo assim. Não falo assim. Porque eu tenho que querer que há alguém que fornei a controlá-la. E não olhar o senhor a quem que quer importar, cumprir, o que importa respeitar, ler. A mano do monjão é invisível em mãos escultas. O tempo, a gente vai saber quem são essas mãos escultas.